Mandelão dos Flux Esse é o KR, beat, que vai te passar a peção Eu sei que tu quer dar uma sarradinha Eu sei que tu quer dar uma sarradinha Então vem, então vem, então vem Sarra só bu sarra, só bu sarra Sarra, 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 sarra Sobre o cetinha Então vem, sarra só bu cetinha Então vem, sarra sua bocetinha Tu quer dar uma sardinha Então vem, sarra sua bocetinha Então vem, então vem, então vem, tarra sua bocetinha Vem agora, que eu tô sozinho Vem agora, que eu tô sozinho Minha cama te espera e minha piroca tá prontinha Pra você chegar e sarra a sua bocetinha Mandelão dos Flux Esse é o KR Beat que vai te passar a atenção Eu sei que tu quer dar uma sardinha Então vem, então vem, sarra sua bocetinha Eu sei que tu quer dar uma sardinha Eu sei que tu quer dar uma sardinha Então vem, então vem, sarra sua bocetinha Eu sei que tu quer dar uma sardinha Eu sei que tu quer dar uma sardinha Então vem, sarra sua bocetinha Então vem, então vem, então vem, tarra sua bocetinha Vem agora, que eu tô sozinho Vem agora, que eu tô sozinho Minha cama te espera e minha piroca tá prontinha Pra você chegar e sarra a sua bocetinha Pra você chegar e sarra a sua bocetinha Pra você chegar e sarra a sua bocetinha Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux